A gente vai fazer um tangueiro com arabesque, a Juliette e a Baila Lindo. Lembra que a Baila Lindo é esse movimento aqui, ó. Que eu fiz, passei pra vocês no meu anjo. Agora a gente vai entrar em outro, a gente vai fazer uma Juliette pra entrar nesse movimento, tá? Esse movimento, eu preciso estar extremamente alongada, tá? Principalmente a região de ombro e dorsais aqui. E no meu quadril, eu preciso encaixar o meu quadril pra trás. Já passei esse movimento várias vezes, falei muito em relação ao quadril. Então, eu vou lançar um tangueiro primeiro, arabesque. E vou passar pra Juliette e encaixo. Isso aí, tipo um inchorzinho, tá? Então, esse arabesque, eu adoro esse tangueiro, arabesque, né? O movimento aí. Aí eu realizo o meu tangueiro. Puxo, eu jogo o corpo lá pro fora. Já coloco a mão na barra, tá? Na barra giratória, é legal eu fazer o tangueiro com as duas mãos. Então, lança lá. Chegou aqui. Essa perna que está aí, eu vou fazer esse movimento. Então, arabesque. Só pra fazer uma figura, essa perna que está aqui, lá atrás, ela vai passar por dentro. Quando ela passar por dentro, eu vou subir a minha mão e eu vou virar de costas pra minha barra, tá? Quando eu viro de costas, essa minha mão aqui, ela vai lá atrás, lá do meu quadril. E eu lanço, apontando a minha perna lá pra fora. Aponta pra fora e direciona um círculo. Tá vendo a minha perna aqui de base, como ela já encaixou. Então, a ideia, o segredinho desse movimento é a gente não fazer isso aqui, ó. Tipo, é... tímido. A gente faz circulando lá fora e essa minha perna não vai encaixar aqui, tá? No meio do movimento que eu tiver aqui, eu vou tirar essa perna de dentro e eu vou levar ela lá pra trás. Daí, sim, eu preciso fazer com o meu quadril, ó. Porque a princípio ele tá aqui e ele vai ter que fazer isso daqui, ó. Então, empira o bumbum lá, gente, senão vocês não conseguem fazer esse movimento, tá? Novamente. Aqui. Ó. Abre. Desenha. Desenha, desenha. Encaixou. Passa a perna. Encaixa. E papapapá. Pra voltar... Que eu não passei a volta. Pra voltar, tira a perna e volta. Segura o movimento pra reformar, tá? Então, só uma vezinha do outro lado. O braço tá aqui cansado, preciso cansar o outro também, né? Aqui. Passei. Apoiou. Ó. Passa. Encaixa. Fecha. Afasta. Junta. Virou. Uou. Nossa senhora. É pesadinho. Esse ficou por último, porque é o mais pesado de hoje. Tá bom? É o mais pesado que a gente tem hoje. É o mais pesado que a gente tem hoje. É o mais pesado que a gente tem hoje. É o mais pesado que a gente tem hoje. Obrigado.